O governo federal pretende desestatizar portos públicos em Santa Catarina. O tema foi trazido por uma comissão mista da Assembleia Legislativa em uma audiência pública. O presidente da comissão, que conduz os trabalhos, defendeu o diálogo e a apresentação de propostas para o projeto inicial apresentado pelo governo federal. Cada região, cada porto tem uma característica, ele tem uma identificação diferente. Eu sempre tenho dito, temos que cuidar muito na tomada de decisões, porque não é em Bituba, Laguna, São Francisco e Itajaí que tem um porto, mas sim um porto que tenha cidades. Então nós temos que observar muito isso, porque tem muita história, tem muito trabalho, tem muito suor derramado e são equipamentos importantes para o nosso estado. Então estudos é o que vão mostrar qual é o caminho certo a ser tomado mais ali na frente. A Secretaria Especial de Portos defendeu a proposta de desestatização. O investimento previsto pela iniciativa privada é de R$ 2,8 bilhões para modernizar os terminais portuários de Santa Catarina. Na apresentação, o secretário nacional, Diogo Piloni, destacou os dados sobre perdas registradas diante do crescimento de portos privados. Para o representante da União, discutir a concessão é importante, já que o governo federal não tem recursos para aplicar nas unidades portuárias. E não é porque não há a decisão política de que fazer infraestrutura é importante. É pelo simples fato de que a gente não tem mais aquela disponibilidade de recursos que a gente teve anos atrás. Então para que a gente possa dar respaldo para o desenvolvimento da nossa infraestrutura, a gente tem que trabalhar com uma lógica de parceria com a iniciativa privada. São Francisco do Sul tem no porto mais de 70% da arrecadação local. Dos mais de R$ 3 milhões arrecadados todos os meses, cerca de R$ 2,8 milhões vêm do porto. Em Bituba, não é diferente. O prefeito enalteceu a atividade portuária. Destacou que hoje a atividade é privada e que o município defende é autoridade pública. O mesmo defende o prefeito de Itajaí, Vonley Morastoni, que acrescentou o fato de que Itajaí enviou para Brasília mais de R$ 125 bilhões em arrecadações do porto nos últimos 25 anos. No entanto, lamentou que até hoje o retorno para a cidade em investimentos na principal fonte de riqueza não chega a R$ 1 bilhão. O prefeito relembrou ainda que o modelo atual é utilizado há 800 anos e que 90% dos portos espalhados pelo mundo têm gestão pública na autoridade portuária. Com essas defesas, líderes locais apresentaram os riscos a atividades secundárias, que são abastecidas por ações vinculadas aos portos. Isso impactaria no corte de investimentos importantes nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Para o governo federal, os portos públicos perderam competitividade. No entanto, um documento da ANTAC afirma que houve crescimento em 2020 e também em 2021. Outros dados afirmam que os portos privados, que somam 170 operadores, registraram crescimento de 40% entre 2010 e 2020. Enquanto isso, os portos públicos, que somam apenas 38 unidades, registraram crescimento de 31% na última década. Isso com investimentos pequenos por parte do governo federal. Esses são fatores que têm gerado tanta discussão entre governo federal, estadual, municipal. Durante a audiência pública proposta pela Assembleia Legislativa, ficou claro que o assunto ainda não está alinhado. Por isso, encontros como esses podem auxiliar no modelo adequado para todos os setores.